Sempre em paz, a mesma dançada que eu faço E amigos, sempre essa luta Só a gente bota caindo ao chão Ao seu país, pra voltar Hoje está louco, não é de dança Só pra cor no chão Só pra cor no chão Só pra cor no chão A gente vai ver a minha vida A gente vai ver a minha vida Aplausos